O que é o Estádio da Luz? E eis os alinhamentos iniciais. Eis os alinhamentos iniciais. E o jogador está lá para a recarga. Saiu muito próximo do golo. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem o pé na altura do remate. Podia ter feito o golo. Foi um bom início de jogo. Mas claramente há uma equipa que trouxe um processo ofensivo mais afinado para o campo. Colocou mal o tempo de entrada e sete livre. O árbitro mostra-lhe cartão amarelo. Não foi à bola, só ao jogador. E até pode considerar que teve muita sorte em não ver o vermelho. O árbitro está no fim. Passa incompleto. Bola do adversário. Grande hipótese para contra-atacar. Faltam ideias. Corta o lance. Gómez. Dudu. Wagner. Gabriel. Vira o flanque do jogo. Mata ali o cruzamento. Perda, posse de bola. Rafael. Estão a organizar-se rapidamente. Passa muito perigoso. Henrique. Dudu. Ele tenta encontrar uma solução de passe. Gabriel. Vai ser ali o lançamento. O defesa chega primeiro. 15 minutos na primeira parte. Rafael. Dudu. Cruza a bola. Diz que não há aquele cruzamento. Ele vai tentar o tiro. Olha a oportunidade. Estava lá o guarda-hetes para segurar. Valha o passe. Valha o passe. Gabriel Bola muito perigosa A partir da desmarcação Passa para o adversário Dudu Rafael A Panderola não sobe Um passo muito arriscado Bom trabalho para o início do contra-ataque Continua a rondar a baliza Gabriel tenta abrir uma brecha na defesa Isto pode chamar um tiro de cabeça Parecia que tinha sido com o pé direito Não conseguiu acertar bem na bola Conseguiu inventar um espaço para rematar Mas não era fácil fazer o gol com a marcação tão em cima Danilo Entrada muito dura Cede um livre em zona perigosa Tenta meter ali a bola Perdeu a bola Chile Já temos quase meia hora de jogo Chile Recebe o passo longo Vai meter esta bola no corredor central Barretes a socar a bola É, mas faltou precisão neste passo Pode criar perigo Boa combinação Entrou Já está E o Corinthians passa para a frente Deram o melhor seguimento à poste de bola O processo de construção é perfeito Aqueles passos pareciam que estavam a montar uma teia de aranha Até encontrar a melhor opção para o gol Onde está a bola A bola volta a rodar e está com zero. Trabalharam bem para conseguir o primeiro gol da partida. Mas o trabalho tático começa agora. Isola o colega com este passo. William. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Entrega a bola ao adversário. Passo cumprido para diante. A defesa ganha a bola. Está imparável. Não consegue atombodar o passe. Voltou ali alguém com mais classe para decidir aquele lance. Atira a bola para o outro lado relevado. Vai tentar criar perigo. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Dudu. A bola ultrapassou a linha. Fagner. Deixaram no isolado. Rafael. Foi fácil de interceptar. Estamos a cinco minutos no intervalo. E as duas equipas estão separadas por um golo. Boa visão do jogo. Merda a bola. Partem para o contra-ataque. Intercepta a jogada. Wagner. Bola em Wagner lá. Passou mal a bola. Dudu. Jogada pela faixa lateral. A bola. Meta a bola. E corta o cruzamento com a autoridade. E ele afasta o perigo. Pode arrematar. Não podia arriscar. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. Equipa sem imaginação. Sem criar grandes oportunidades. Mas bastou uma para marcar a diferença no intervalo. Um zero. Há apenas um golo a separar as equipas. O único do jogo até agora. Início da segunda metade. Escusado será dizer que esta equipa não tem pressa de abdicar da vantagem que tem. Consegue desmarcar-se. Recebe a bola desmarcado. Isola o colega com este passo. Jogou para o adversário. E pode-se para o contra-ataque. Danilo. Tem que transportar esta bola. William. Henrique. Mal passe. Ganha a defesa. Foi uma oportunidade falhada. Podia ter olhado para o lado e dado a bola. Mas tentou romper com o meio. Saia o cruzamento. É o contra-ataque. Será que vai tentar? Pode tentar criar brinco pela faixa. A bola sai do terreno do jogo. Remata de primeira. Ele recebe a bola. Filipe Melo. Rafael. Bom roubo de bola. Tem mais um bom movimento. Mas tem que conseguir criar para ele. Danilo. Derrubou. Cerra um livro. Não há surpresas. Vai ver cartão e concorda com o árbitro. O defesa nem sequer tocou na bola. Não se pode queixar. Vai sair o cruzamento. Afastado para longe. Rafael. Tenta abrir uma brecha na defesa. O adversário recupera a bola. Procura espaço para tirar o cruzamento. Entramos na última meia hora do jogo. A bola saiu. É lançamento. Vai acontecer uma substituição. Henrique. Interceta bem a bola. Tira o cruzamento. E acaba com o perigo. É canto. Mete cruzado. A bola passou muito perto do golo. A bola passou muito perto do golo. Foi uma boa jogada de ataque. Ganha a bola para si. Recebe a bola desmarcado. William. Procura o perigo com esta bola. É o contra-ataque. Envia a bola para a zona do perigo Abasta a bola, cruzada Chil Danilo Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Gabriel Pode tentar chegar ao golo É uma bola perdida e o jogador está lá E não consegue faturar Foi uma desilusão para toda a equipa Este golo estava a lhes mais tranquilidade William Shield Corta o perigo para canto Tira o cruzamento Quase meia hora de jogo na segunda parte Enrique Intercete a jogada Rafael O defesa acaba por desviar o domate A equipa sente que tem de chegar ao golo E até as defesas estão a subir ao ataque Sim, já não há muito tempo para jogar Wagner Procura um espaço Perdeu a bola Canto Sai o cruzamento Quase que entrava na boliza Tentou o rolo Tentou muito pouco que não conseguiu Enrique 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 Luzza para a marca de penalti Devia ter sido mais leste Do a decidir o lance É, realmente parecia não saber muito bem o que fazer à bola O contra-ataque para resultar tem de ser bem definido e em velocidade Wagner Jadson Vai sair o tiro Confirma-se Aí está E o resultado pode ter ficado decidido com este lance Der um banho de bola ao adversário Um poema de posse de bola Muitos passos até desmontar completamente a defesa para o golo Ainda estava para cura da sua posição no campo e já faturou Isto não é muito normal acontecer no futebol Mas acontece O jogador entrou e fez o golo Está a 2-0 Livro assinado Meta cruzado É do guarda-redes Estamos nos últimos 5 minutos Entrega a bola ao adversário Enrique Felipe Melo William William Não consegue completar o passe Bom trabalho para o início do contra-ataque Wagner É para um lançamento do Nila Trano Recebe a tabelinha Tinha muitas opções E escolheu a pior Dudu A bola ultrapassa a linha E aí está Termina a partida Conseguem aqui uma vitória Numa partida em que jogaram de forma absolutamente brilhante Foi uma inscrição fantástica O treinador certamente ficou orgulhoso E os adeptos entusiasmados É o final da nossa transmissão esta noite Obrigado Luís Obrigado Luís